Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 70% das mulheres em todo o mundo sofrem de incontinência urinária. 20% dos casos em mulheres adultas e cerca de 50% em idosas. Uma situação que muitas vezes causa constrangimento e interfere na qualidade de vida. Nossa saúde de hoje, vamos falar sobre as causas da incontinência urinária, como prevenir e tratar. E você é nosso convidado para ficar aqui para esse Super Bate-Papo, agora na TVA. E eu recebo aqui no estúdio a doutora Jusimara Stegrich, médica ginecologista e também presidente da Sociedade Catarinense de Ginecologia. Doutora Jusimara, que prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde, muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada, eu também agradeço, Rafaela, por estar aqui fazendo comunicados de qualidade, né, de que são importantes para as pacientes e para os pacientes também, né? Tem uma informação de qualidade, né? Exatamente. Doutora, pra gente começar, né, o que que caracteriza a incontinência urinária? Bom, a incontinência urinária é altamente prevalente à medida que vai acontecendo o envelhecimento das pessoas, né? Mas essa prevalência é mais importante no gênero feminino. Existem algumas características que fazem com que essa mulher tenha incontinência urinária. Mas o importante é que a incontinência urinária, ela não é normal, ela não pode ser caracterizada a eu estou no processo de envelhecimento, eu estou envelhecendo, então isso é uma coisa normal do envelhecimento. Não pode ser conduzida dessa maneira, né, perder urina não é normal, Rafaela, né, em qualquer fase da vida. Então, as pacientes, elas precisam, eu falo muito em pacientes porque eu trabalho com mulheres, né, mas todos os pacientes do gênero masculino também precisam conversar, pedir ajuda, porque às vezes esse assunto, ele é muito constrangedor, ele traz vergonha, né, então acaba que a pessoa vai achando, não, mas eu vou deixar assim, que a minha vida eu estou velhinha mesmo, faz parte, estou assim. Então, a gente está aqui para alertar as mulheres, para alertar os homens, né, de buscar ajuda, buscar ajuda de um profissional, né. Porque é justamente isso, né, o que atrasa muitas vezes o diagnóstico é, como você falou, essa vergonha. Então, a mulher, ela se sente mal e aí ela não procura o médico, aí ela passa uma vida ali, passando por aquela situação, sendo que ela poderia ir ao médico, ser diagnosticada e tratar, né, doutora? Exatamente. E quando o processo já é cronificado, quando está muito longe do início, do acontecimento inicial, é claro que as dificuldades de tratamento são maiores em qualquer processo de doença, né. Exatamente. Quais são os tipos de incontinência urinária que existem? Bom, existe um tipo mais comum que é a incontinência urinária de esforço, né, que é aquela em que a paciente, ela refere, que é quando ela tosse, quando ela espirra. Doutora, eu comecei a ir na academia, eu comecei a perder urina quando eu pulo, quando eu faço exercício, né, e eu estou, eu estusso, eu começo a tossir, perco a urina. Essa é a incontinência urinária de esforço e é o tipo mais comum que acontece na mulher. Em quanto por cento dos casos, mais ou menos? É, uns oitenta por cento dos casos, assim, poderia te dizer que é mais frequente esse tipo de incontinência, né. E existe também a urgência miccional, que é uma síndrome da urgência miccional, que é caracterizada por uma vontade involuntária de urinar frequentemente, né, e uma noctúria, noctúria que acorda várias vezes à noite para urinar, não consegue segurar a urina, né, na questão de não perder urina, mas a sensação de sempre estar urinando. E a noctúria que é, porque é noturna, né, mas durante o dia, essa paciente, ela pode urinar muitas vezes, 8, 9 vezes ao dia, né, então caracteriza diferente do primeiro caso, que era perda de urina aos esforços. Sim, e nesse caso não. Exato, e ainda tem uma outra, o terceiro tipo, que é a urge incontinência, que tem as duas coisas juntas, mas aí é complicado, mais complicado, mas tudo tem seu tratamento, né, Rafael? Então, são três tipos, né, de incontinência urinária. Sendo mais comum, então, a por esforço. Exatamente. Você falou ali no começo, né, que muito da incontinência urinária, ela é provocada pelo envelhecimento, pelo processo de envelhecer. Sim. Porém, nós temos outros fatores também que podem levar à incontinência. Você poderia explicar pra gente? Sim, então, a mulher, à medida que eu falei que é o gênero feminino, porque devido às alterações que a mulher sofre durante a sua vida relacionada com as modificações anatômicas da pelve que ela sofre durante o processo gestacional, né, que movimenta a musculatura. Exato, que existe um desarranjo dessa pelve, né, existe também a questão da obesidade, então, ganhar muito peso na gestação é fator de risco, né, pra ter também, né, o excesso de peso. O diabetes, essas condições, também causam incontinência urinária por alterações neurológicas, né, e, além disso, a menopausa, ela tem um fator bem marcante, que é a síndrome urogenital da menopausa, que se caracteriza por ardência pra urinar e a paciente também pode ter incontinência urinária por adelgaçamento, por, a parede fica muito, da mucosa vaginal, ela fica muito lisa, muito adelgaçada, e é, e como anatomicamente a bexiga, por continuidade ali, uma, são próximas uma da outra, ocorre também alteração urinária nessas pacientes. Então, são muitas causas, né, na gravidez, a mulher pode ter uma incontinência urinária mais própria da gestação, pelo excesso de peso na pelve, por compressão da bexiga, e depois ela, depois que acontece o ciclo gravídico, aí depois ela volta ao normal, né, não precisa de tratamento, na verdade. Então, são várias causas, né, que levam à incontinência urinária. A questão da menopausa seria, tem relação com os hormônios? Exatamente, quando a mulher entra na menopausa, existe um hipoestrogenismo por atrofia ovariana. Então, o ovário, ele não produz mais estrogênio, e o estrogênio, ele tem, a mucosa vaginal, ela tem receptores para o estrogênio, enquanto a mulher não está nesse processo, né, de menopausa. E, então, as camadas da vagina, elas são mais engrossadas, é uma, mais, tem um aspecto, mais, se você olhar, de um, elástica, né, é uma mucosa que é elástica, não é friável, não é delgada. Então, existe uma modificação na mucosa das mulheres, quando elas entram no processo da menopausa. Coisas que se pode tratar, Rafaela. A gente vai falar sobre tratamentos. É, porque a gente fica falando de todas essas coisas, a mulher... Assusta, né? Assusta. Não, não é assustador. As coisas tem como tratar, né, hoje em dia a ciência já avançou muito, né, e as pacientes não precisam ficar com medo, meu Deus, a menopausa não é o fim. É o início de uma vida... Uma outra fase de vida. Uma outra fase de vida, né? Algumas mudanças com toda a fase de vida. Porque, muitas vezes, essa mulher, os filhos já estão criados, já saíram de casa, estão saindo, elas também estão numa fase de vida que elas são mais seguras, né, não encaram as coisas com tanto medo, com tanta insegurança. É uma fase boa, que a mulher tem que aproveitar essa fase. É isso. E as mulheres, como a expectativa de vida das mulheres aumentou muito, né? A gente vive... Quantos anos na menopausa, né, Rafaela? 40, 30, 40. Viver bem com qualidade de vida, isso é possível, né? Mas viver bem, né? E com relação à incontinência, não, a ideia não é assustar. Tem-se um tratamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Ainda sobre as causas, né? Os fatores ambientais também podem levar a uma incontinência urinária? Qualidade de estilo de vida? Exatamente, né? O sedentarismo que gera síndrome metabólica, que a gente chama, né? O que é uma síndrome metabólica? É um aumento do colesterol, do triglicerídeo, da glicemia, de jejum. Existe um aumento, se você medir a cintura abdominal, vai ter um aumento acima de 94, a trena, né? A gente mede a barriguinha e taca lá, né? Então, tudo isso faz com que é o sedentarismo, né? O estilo de vida, né? Que pode levar a mulher a ter incontinência urinária também. Olha aí, fica aí o alerta, então, para as mulheres, não é mesmo? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, mais de 70% das mulheres no mundo tem incontinência urinária. Cerca de 20% mulheres adultas, 50% idosas. É o número alto, o índice preocupante, né, doutora? Muito preocupante. O que leva esse grudão alto? Eu acho que as pesquisas estão aí falando e na prática a gente também vê isso no consultório, né? Muito frequente. Quais são os casos que mais chegam até você? Eu tenho casos, assim, de incontinência urinária mais severas, com prolapso, com cistocele, que é a bexiga que também fica um pouco mais baixa. E, às vezes, existe prolapso até do útero, que são casos que são cirúrgicos, que são casos que, na verdade, as medidas não cirúrgicas vão ajudar muito pouco. Então, chegam essas pacientes pra mim, né, que também são pacientes que deixaram que tem um histórico de ter tido várias gestações, com pesos. As crianças nasceram com um peso tipo acentuado, macrossômico, que a gente chama. Vários partos normais e deixaram, assim, correr a vida. Foram levando, né? Porque é muito importante. Com os severos, né? Você vê como é importante o diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo, melhor, mais fácil de tratar. E uma coisa muito importante que a gente tem agora, Rafaela, é que as mulheres, elas estão se dando conta no pré-natal de falarem com seus médicos e pedirem a questão do preparo do assoalho pélvico. Todas as minhas pacientes de pré-natal, praticamente, elas fazem o preparo do assoalho pélvico com a fisioterapeuta. Preparar para receber o filho? Preparo da musculatura. Mesmo que ela não vá fazer parto normal, que ela queira ir para uma cesariana. Mesmo assim, ela tem o fator alteração da anatomia da pélvica, ela está um pouquinho mais gordinha. Porque ela também vai ser beneficiada a fisiopélvica para evitar o afrouxador, que é os músculos, né? Fiquem mais frouxos. Fiquem mais frouxos. Provocando vários problemas. Vários problemas. Então, as mulheres, elas estão se dando. Que bom. E os médicos também. Que bom. Que avanço, né? Então, avanço. E a gente poder ter essas, as fisioterapeutas junto com a gente, porque eu acho que na parte da medicina, é importante a gente ter equipes multidisciplinares, né? É a fisiopélvica, é a psicóloga, porque às vezes essa paciente, ela pode ter uma disfunção sexual porque ela tem incontinência urinária. É verdade, uma coisa leva a outra. Essa paciente, ela tem alteração na sua autoestima, na sua imagem corporal. Meu Deus, agora eu vou perder urina. E muitas vezes na hora da relação sexual, na hora do orgasmo, perdem urina. Aí é aquele constrangimento. É aquele constrangimento. Ah, eu vou sair, mas eu tenho que achar um lugar que eu possa ir, que eu tenha um banheiro perto. Então, aquilo acaba limitando, começa até bloqueando. Poxa, mas eu não sou mais mulher porque está acontecendo isso tudo comigo. Acaba que realmente tem alteração da autoestima, né? E levando a disfunções, né? Disfunções sexuais. Por inibição, né? Porque a mulher, na hora que ela está na relação sexual, ela precisa se soltar. Mas se ela tem um fator que já não contribui para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, também não vai conseguir desempenhar sexualmente. Acaba travando. Acaba travando. Acaba travando, né? Não, está com dor de cabeça, tem mais alguma doença que não pode porque, mas na verdade, ela está limitada, ela está sofrendo. Então, a incontinência urinária, ela causa sofrimento. Com certeza. A gente vai fazer uma pausa agora, doutora. A gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta, então, com muito mais informações para você. Até já. Voltamos com a nossa saúde. A gente segue aqui a nossa entrevista hoje com a doutora Jusce Mara Stegrich, ginecologista. E a gente está batendo um papo sobre incontinência urinária. E aí, doutora, do primeiro bloco, a gente falou que é uma doença que atinge a maior parte das mulheres, mulheres adultas e idosas, mas também tem se visto muitos casos entre mulheres mais jovens, é isso? Sim. Eu recebi a semana passada uma paciente no consultório que ela começou a fazer exercício aeróbico na academia e começou a ter uma incontinência urinária leve, né? Ela falou, doutora, eu não tinha me dado conta. Às vezes, quando eu tossia, espirrava, eu perdia um pouquinho, mas eu achava que era porque a minha bexiga estava muito cheia. Mas agora eu fui para a academia e comecei a perder realmente nos exercícios aeróbicos. Então, mulheres mais jovens também podem ter incontinência urinária. E aí, qualquer escape de xixi, é preciso ficar atento e procurar o médico ou você pode ir levando? Não, não é normal perder xixi. É importante procurar o médico naquela hora. Uma das queixas também, uma das causas de escape de xixi, também pode ser uma infecção urinária. Tem que ficar alerta. Não necessita que a paciente tenha uma alteração anatômica que precise de cirurgia, mas às vezes a paciente tem uma incontinência urinária em qualquer fase da vida e ela começa a perder urina, faz o exame da urocultura e reconhece a bactéria que está causando, trata e ela melhora desses sintomas. Então, tem que ficar atento, porque não só pode ser alguma coisa incontinência urinária por as causas que a gente conversou no início, mas pode ser por uma infecção. Então, procurar o médico é a orientação. Então, não é normal perder xixi. Então, procure o médico para, como a gente já falou, o diagnóstico precoce facilita tudo, né? E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, primeiramente, é clínico. Como é? O médico tem que perguntar para a sua paciente, na hora da entrevista, que a gente chama de anamnese, as queixas dessa paciente relacionadas aos vários sistemas. Então, perguntar se ela tem ardência para urinar, se ela está urinando muito seguido. Porque, às vezes, a paciente também vem na consulta por outra causa, veio na consulta por um sangramento. Não é nem a urina. Não é isso. E ela, ou então, às vezes, ela está muito tensa. Ou ela tem vergonha de falar com o médico. Então, cabe ao profissional fazer a pergunta, né? Existe algum comprometimento? Você está perdendo urina? Você perde urina quando tosse, quando espirra? Tem necessidade de urgência de ir ao banheiro, né? Então, por isso que eu falo para você que o diagnóstico é clínico. Aí vem as outras... Porque a partir do diagnóstico clínico, a gente vai poder ver se é uma incontinência de esforço ou é uma alteração do detrussor, que é urgência miccional, que eu referi no início, que o detrussor é o músculo da bexiga que promove o esvaziamento urinário, né? Então, esse detrussor, quando a bexiga enche de urina, ele vai contrair e a urina vai sair. Então, tem casos que ela tem esse detrussor, ele fica contraindo várias vezes e aí ela fica com vontade de urinar toda hora. Ou então, ela urina muito à noite. Não é o caso daquela que perde urina quando tosse e espirra. Então, o diagnóstico é pela anamnese mesmo, né? E porque o tratamento da síndrome do detrussor, essa urgência miccional, não é com cirurgia, é com medicamentos, né? Então, um dos tratamentos, né? E falando em tratamentos, vamos falar sobre como é que se trata, então, uma incontinência urinária. O que a gente tem aí de mais moderno? Os tratamentos, primeiro é estilo de vida, se é uma paciente que está obesa, que está diabética descompensada, né? Que está sedentária. Em primeiro lugar é corrigir o estilo de vida. Alimentação e exercício é o pilar para se atingir um objetivo, né? Então, essas coisas são prescrições médicas. As pessoas, a gente diz, ah, a senhora faça exercício. Não, não é um conselho, é uma prescrição. É remédio. É, as pessoas têm que saber isso. Tem que entender, né? Tem que entender. E a gente fala sempre aqui que não é só para incontinência urinária. É. É para a saúde de forma geral. Exatamente. Para evitar qualquer outra doença. Aí faz a correção, né? A paciente vai no nutricionista, vai no endócrino se precisa. E o homem também, porque a gente só falou um pouquinho dos homens, quase a gente não falou, né? Sim. Porque os homens, eles têm incontinência urinária por causa da próstata. Os homens têm que procurar o urologista. Mas as mulheres, normalmente, elas vão mais no ginecologista do que no urologista, né? Mas nesse caso também é bom frisar que a mulher, quando tiver incontinência, os sinais de incontinência, ela pode procurar um urologista também, né? Também. Mas fale com o seu ginecologista, né? Se caso a mulher está no período do climatério, da menopausa, existem medicamentos hormonais de uso vaginal, que ajuda, que é o estrogênio vaginal, ajuda na questão daquilo que eu falei inicialmente, que é o adelgaçamento das paredes vaginais, que não adianta usar a reposição hormonal através da via oral. Tem que ser alguma coisa local mesmo, tá? Que, então, se usa o hormônio pra mulher que está na menopausa, né? As mulheres que estão, que precisam tratar a sua incontinência urinária, elas precisam fazer a fisioterapia de assoalho pélvico, sempre, né? Que a gente falou do bloco, né? Que é importante. Que é importante, então, fazendo a fisioterapia, fazendo todas essas mudanças do estilo de vida, ou cuidando, ou ela está no pré-natal e a gente orienta o ganho de peso através de uma dieta adequada, que depende da fase da vida que essa mulher está, né? Então, isso são tratamentos, já são tratamentos que estão se fazendo, tratamentos não cirúrgicos, né? E se caso acontecer de piorar o caso, ou ela usou essas medidas, utilizou dessas medidas e persiste, aí temos que avaliação quanto a uma correção cirúrgica. Como é que funciona isso? Primeiro, se pede um exame que chama de estudo urudinâmico, que é um exame que avalia o enchimento e o esvaziamento e a contratura dessa bexiga. Então, é um exame que vai nos dizer que tipo de incontinência. Ou é a musculatura que está com problema e aí é medicamento vioral, além do medicamento que toma e faz a fisioterapia, faz a dieta, né? Ou é o... se é uma alteração da incontinência por alteração do ângulo entre a uretra e a bexiga, muitas vezes se faz a correção cirúrgica. Quanto por cento dos casos, em quanto por cento é recomendada a cirurgia? Tem uma ideia? É a maioria ou... Não, não é a maioria, né? Não é a maioria, eu não sei te dizer... Só os casos mais severos. Eu não sei te dizer em números, mas eu acho que um urologista iria também poder ajudar muito, né? Numa outra oportunidade que você tiver de a gente poder fazer um outro bate-papo, quem sabe, né? Com certeza. Trazer um urologista, trazer uma fisioterapeuta, né? Então, mas já é básico, o tratamento é esse que eu posso contar, assim, pra você o que pode ser feito, né? Cirurgia, então, poucos casos, né? São os casos mais severos. É, as pessoas também, elas demoram um pouquinho, não seria a primeira situação a cirurgia, só naqueles casos muito graves, com prolapso, com cistocélico, a bexiga muito baixa, que aí é uma situação que precisa cirurgia imediata, né? Mas a avaliação dos casos tem que ser feita pelo profissional, ou pelo urologista, ou pelo ginecologista. E cada caso é um caso. Exatamente. E tem uma intervenção diferenciada. Doutora, a gente faz uma pausa agora pra conhecer um programa da UDESC que tem ajudado mulheres no tratamento da incontinência urinária. Olha só. O atendimento integra a pesquisa de doutorado da acadêmica Damiana Costa, que pretende avaliar os sintomas de melhora da incontinência urinária de esforço em idosas, através da atividade física. Pra isso, são usados dois tipos de tratamentos, ambos com exercícios que visam a diminuição dos sintomas de qualquer escape de urina. A gente tá trabalhando com o pilates de solo e o T-MAP, que é o treinamento dos músculos do assoalho-pelco, os exercícios de Kegel, que é considerado o primeiro tratamento conservador e não cirúrgico pra tratar esses sintomas de perda de urina. O tratamento é ofertado de forma gratuita através do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. O foco são mulheres com idade entre 60 e 79 anos. As aulas acontecem através do Grupo de Estudos da Terceira Idade e do Laboratório de Gerontologia da UDESC em Florianópolis. A Maria Isabel é uma das participantes da pesquisa. Ela já realizou 24 sessões com a Damiana e conta que conquistou mais qualidade de vida. Eu comecei a me sentir mais confiante em mim mesma, sair sem medo, que antes eu saía com receio. Agora eu já virei hábito, quando eu vou subir alguma ladeira, eu já respiro, já tento trancar. Eu tinha muita dificuldade de subir ladeiras, agora estou com mais facilidade. E consigo fazer mais atividades em casa, sem receio. Está bem mais prático do que antes. Fiz bastante sucesso, progredi bastante. Interessadas em participar do projeto, podem entrar em contato pelo telefone do JETI ou pelo Instagram, arroba jeti.desc. A pesquisa deve encerrar no próximo ano, mas a Damiana já comemora os resultados. Eu tenho percebido que as idosas que já participaram, já passaram pelo protocolo, elas relatam conseguir agora, quando sentem vontade de ir ao banheiro, conseguem conter mais, não sentem tanta urgência, conseguem segurar mesmo o xixi. E também elas aprenderam, a partir da respiração, feita durante os exercícios, a ter esse controle mixional maior. Doutora, a gente viu aí esse programa da UDESC, que bacana, né? Ajudando mulheres, então, a tratar esse problema de uma forma gratuita. Agora, o que é importante a gente reforçar, você já falou um pouquinho lá no primeiro bloco, mas é que a mulher não deixe de buscar ajuda, não demore para isso. Doutora, vamos reforçar isso? Exatamente, eu acho que é importante as nossas mulheres procurarem ajuda, não sentirem vergonha. É um assunto normal, como qualquer assunto relacionado com a nossa saúde, e que vai fazer a diferença se ela deixar o problema persistindo por muito tempo. É a qualidade de vida que está em jogo. Exatamente, como interfere na qualidade de vida, né? A gente falou muito também na questão da vida sexual, mas no dia a dia, né, doutora, você pode trazer para a gente, né, quais são os impactos na qualidade de vida com essa doença? É, a questão do trabalho, né, o que é a qualidade de vida? É o lazer, é a família, é a sexualidade, é o trabalho, tudo isso é qualidade de vida. E a mulher precisa estar bem para executar seu trabalho fora de casa ou dentro de casa, né? Ela precisa, isso impacta na conjugalidade, na questão do relacionamento, né? Muitas vezes o parceiro dela começa a sofrer com o problema dela, né? Porque ela não sabe por que essa mulher está ficando, se sentindo triste, deprimida. Deprimida. Porque ela pode se sentir triste, deprimida, por causa dessa situação. Isso vai interferir na sua conjugalidade, na sua vida sexual, no seu lazer também, né? Então, acho que impacta em todas essas coisas, né? Em todas as áreas da qualidade da vida, né? É isso aí. A gente viu aí na reportagem, né, que aquele programa da UDESC, ele é oferecido por uma fisioterapeuta, reforçando aí a importância dessa profissional para ajudar mulheres que estão com incontinência. Exatamente, Rafaela. Acho que as equipes multidisciplinares, né? A tendência da saúde é ter vários profissionais trabalhando junto para que a mulher seja feliz, né? Isso aí. Seja saudável. É isso aí. E como a gente mostrou aqui, é perfeitamente possível, ou seja, as mulheres que por acaso estão em casa, e que estão nos assistindo, né, e que estejam com incontinência urinária, saber que isso é um problema que tem sim solução e tem sim que buscar ajuda. Claro. Não é o fim do mundo. Não. Né, doutora? Muitíssimo obrigada pela participação aqui na nossa saúde. Obrigada também, Rafaela. Um grande abraço. Obrigada. E assim, vamos encerrando nossa saúde de hoje. Obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá. Até lá. E assim, vamos lá.